Olá, boa noite. A cultura em letras, o panorama de hoje é dedicado a uma antiga paixão dos gaúchos, o livro. Será que as publicações impressas ainda mexem com as emoções na terra da maior festa literária, céu aberto da América Latina? Como as tradicionais edições em papel movimentam o mercado e os preparativos finais para a Feira do Livro da Capital? Veja também, inaugurado em Porto Alegre Memorial em homenagem a Luiz Carlos Prestes. Corte no orçamento para assistência social preocupa entidades do sul do estado. E no Vale do Taquari, 29 cidades podem ficar sem SAMU devido à falta de recursos. Faltam quatro dias para os livros tomarem conta da Praça da Alfândega no Centro Histórico de Porto Alegre. A expectativa dos organizadores é de muitas promoções e grandes eventos. Mesmo em tempos de crise e espaço reduzido, os comerciantes estão animados com o movimento na região a partir de 1º de novembro. Centenas de pessoas trabalham para a edição de número 63 da Festa da Literatura da Capital. Praça da Alfândega em ritmo acelerado. Alguns livros já chegaram às estantes, mas cerca de 300 trabalhadores ainda dão os últimos retoques para o evento. As obras, digamos, grossas de infraestruturas estão terminadas. Agora a gente está no afinamento, mobiliando estandes, os livreiros estão acabando suas barracas, colocando já livros. E isso vai até o último dia, até o dia 31, vai gente trabalhando para deixar tudo pronto para o dia primeiro. O orçamento da feira neste ano é de 1 milhão e 600 mil reais. Em tempos de bonança econômica do país, os recursos chegavam a quase 3 milhões de reais por edição. A organização da feira adotou medidas para evitar que esta redução afete a qualidade do evento. A principal iniciativa foi diminuir a extensão da feira. Agora ela está toda concentrada na Praça da Alfândega e no Memorial do Rio Grande do Sul. Em edições anteriores, a feira se estendia pela Avenida Sepúlveda, do outro lado da Siqueira Campos. Mas neste ano, não há nenhum estande sendo montado por lá. A gente não vai ter prejuízo nenhum em termos de programação, em termos de autores, em termos de lançamentos. A feira é muito forte na área de lançamentos de livros. Existe, inclusive, uma concentração para o evento de lançamentos. Muitas editoras e autores aproveitam a feira como uma grande vitrine para os seus lançamentos. O mercado editorial também foi afetado pela crise econômica e o número de títulos lançados está diminuindo. Uma consequência deste desaquecimento é que os leitores devem encontrar mais promoções. Várias editoras e distribuidores e livreiros que terão muitas, muitas, muitas ofertas mesmo a preço reduzido. Isso é uma tendência já no cenário nacional e, com certeza, o leitor vai ter muita variedade a preço acessível. Apesar das dificuldades, a feira é um evento que gera expectativas não apenas no mercado editorial, mas também para as atividades econômicas do entorno. Este comerciante vendia de 5 a 8 mochilas por dia há alguns anos. Hoje, vende no máximo 3 por dia. Estamos atravessando uma fase difícil, entendeu? Então, esperemos que dê uma melhorada e que levante os money, né? Para este restaurante, que fica na Praça da Alfândega, o mês da Feira do Livro é como um décimo terceiro salário. Contratando mais pessoas, assim, para trabalharem. É uma feira tradicional, a gente fica num lugar tradicional. Nossas expectativas de lucro é aumentar 5% em comparação ao ano passado, né? E a gente está preparado, esperando o pessoal para vir tomar um café, almoçar, jantar, né? Tomar uma espumante, um chopp bem gelado. E para lembrar o dia nacional do livro, data comemorada no domingo, o panorama de hoje é dedicado ao mundo das letras. Nós vamos começar sabendo mais detalhes dessa que é a maior festa literária a céu aberto da América Latina, a Feira do Livro de Porto Alegre. Recebemos aqui no estúdio a Sônia Zanqueta, coordenadora das áreas infantil e internacional do evento, e a escritora Leila Pereira. Boa noite, sejam muito bem-vindas. Obrigada pelo convite. Quais são as novidades aí que vão movimentar essa edição da Feira do Livro? Olha, eu acho que é uma edição muito interessante. Apesar da crise toda e da dificuldade inicial que a gente teve para viabilizar financeiramente o evento, a programação, eu diria que é uma das melhores dos últimos anos. Por quê? Nós temos como homenageados da Feira, este ano, os países nórdicos, né? Dinamarca, Suécia, Finlândia, Islândia, faltou um, Noruega. Todos com o país, uma delegação muito forte de autores editados no Brasil e muitos outros autores estrangeiros. E na área infantil que eu coordeno, são 93 autores, sendo 60 de fora do Estado. E um detalhe muito importante, todos eles, ou quase todos, trazidos por suas editoras. Então, foi um ano de muitas parcerias, de pequenos parceiros que nos ajudaram a colocar a Feira de pé. Leila, falando em área infantil aí, né? Que é o nosso tema também, em função da área que a Sônia coordena. Você tem esse público infantil, infanto-juvenil, como foco, né? E tem lançamento previsto para essa feira. Sim, eu estou lançando na feira agora a segunda edição do Cravo Brigou com a Rosa e agora, só que por uma editora de Juiz de Fora, a Franco Editora. A gente também trabalha muito com contação de histórias para o público infantil, né? Tem muita atividade marcada. Muita. Nós temos um espaço na feira, que é o Queixia dos Pitocos, que vai estar esse ano homenageando Andersen, em função dos países homenageados, né? Vai estar com a cenografia, tem a ver com os contos de Andersen. E aí teremos um músico e quatro contadores de histórias maravilhosos, todos caracterizados como personagens de Andersen. Vamos ter a Pequena Sereia, a Rainha das Neves, o Imperador Nu, que não vai estar nu naturalmente, né? O Soldadinho de Chumbo e a bailarina. E temos uma programação contínua de contação de histórias, das nove da manhã até oito e meia da noite. E com muito agendamento de creches, de escolas infantis, no fim de semana recebemos as famílias. E é interessantíssimo. E sempre contação de histórias com o livro na mão, remetendo a leitura, né? Quem também trabalha com contação de histórias é a Leila. Leila, mostra um pouquinho para a gente aí dos seus apetrechos. Tem uma mala toda caprichada, que eu vi que você trouxe, cheia de livros. Sim, eu tenho a minha mala de contação de histórias, né? Que é a expectativa das crianças sempre, o que é que vai sair dessa mala, né? Já começa o lúdico aí. Normalmente eu uso alguns, faço todo um suspense e tal, e uso alguns adereços. Eu gosto muito de trazer as crianças para dentro da história enquanto eu estou contando. Então eu vou convidando as crianças para fazer parte da história, sendo personagens, caracterizando com um adereço e outro, né? E aí eles se envolvem mais ainda na história, porque o objetivo é que depois eles leiam o livro, né? Sempre o objetivo é o livro, né? Eu trabalho também como mediadora de leitura numa escola de educação infantil do Centro Administrativo. E lá também eu faço a mediação. O objetivo é, o foco é sempre o livro. Quais são as estratégias, além da contação de histórias, usadas com as crianças para despertar, começando pela Feira do Livro de Porto Alegre, o interesse delas pelos livros? A principal atividade da área infantil juvenil, nos dias úteis, é o autor no palco. Nós temos todos os dias, pela manhã, vários horários à tarde, tanto na tenda de Passárgada, onde estão os meninos maiores, os alunos maiores, como no Teatro Carlos Urbim, autores maravilhosos, os professores agendam a vinda dessas turmas em agosto, para que tenham tempo de conseguir os livros e promover a leitura. Então, esses encontros são muito produtivos, porque há meninos que chegam e dizem, olha, eu li o livro que a professora recomendou e depois fui na biblioteca e li mais cinco, seis. Então, tem sentido esse encontro, né? É um encontro produtivo, porque ocorre depois da leitura da obra, né? Para os escritores também, Leila, você participa, inclusive, de uma atividade do Instituto Estadual do Livro, que é bem parecida. Como é que é para os escritores participar e ter esse retorno, né, de quem leu? O IEL tem o projeto Autor Presente, né, do qual eu faço parte já há bastante tempo. E aí, os autores são adotados nas escolas estaduais, esse é só para as escolas estaduais. São adotados e as crianças trabalham, né, todas as obras do autor e tal. E depois o auge é quando o autor vai na escola e aí, normalmente, eles apresentam para o autor os trabalhos que fizeram. É, assim, é um encontro maravilhoso, né? A gente sempre é surpreendido, assim, por coisas incríveis que eles produzem, com o apoio, claro, das professoras, né, que são nossas parceiras, né, nessa hora. Bom, no próximo bloco a gente continua essa conversa e nós também vamos mostrar como anda o mercado editorial brasileiro e o peso dos livros virtuais nesse setor. E foi inaugurado nesta sexta-feira, em Porto Alegre, o Memorial Luiz Carlos Prestes. Projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, o espaço fica próximo à orla do Guaíba e presta homenagem ao polêmico líder comunista gaúcho, que faleceu em 1990. O Memorial vai estar aberto ao público a partir de amanhã. O Memorial é uma homenagem ao político comunista Luiz Carlos Prestes, que na década de 20 liderou o movimento Coluna Prestes contra o governo. O prédio, que fica localizado na Avenida Edivaldo Pereira Paiva, tem 700 metros quadrados. Lá dentro, o museu conta a trajetória do Porto Alegrense por meio de fotografias e documentos. Grande parte do acervo doado pela própria família do político. Outro espaço que também deve chamar a atenção é uma sala pequena e toda preta, que representa o tempo de exílio de Prestes, na Bolívia. Para o Panorama, Carlos Fogt. E uma ação conjunta na capital alertou motoristas e pedestres para a prevenção do câncer de mama. Confira neste resumo de notícias do dia. Outubro Rosa, voluntárias do Instituto da Mama do Rio Grande do Sul e agentes da IPTC realizaram hoje uma blitz educativa no cruzamento das avenidas Ipiranga e Érico Veríssimo, em Porto Alegre. Motoristas e pedestres que passavam pelo local receberam material com informações sobre a prevenção ao câncer de mama. Na ação também foi divulgada a Caminhada das Vitoriosas, que acontece neste domingo no Parque Moinhos de Vento. O Empregar RS ofereceu nesta sexta-feira mais de 3.600 vagas de emprego em todo o estado. 70 agências da FGTA-CINE atenderam os interessados. Além da inserção de trabalhadores, o programa oferece atividades de orientação profissional e de empreendedorismo. Cerca de 56 mil pessoas foram atendidas nas últimas três edições do Empregar RS. Termina amanhã em Porto Alegre o primeiro Fórum de Saúde e Segurança Ocupacional. Promovido pela Sociedade Gaúcha de Medicina do Trabalho, o evento começou na quinta-feira no auditório Dan Higgs e está debatendo a adaptação da cultura organizacional para a prevenção de acidentes. Paralelamente ao fórum, está acontecendo a 24ª Jornada Gaúcha de Medicina do Trabalho. A União pediu para o Supremo Tribunal Federal rever a liminar que garante ao estado suspender as parcelas da dívida sem sofrer sanções. Conforme o argumento da Advocacia Geral, a suspensão do pagamento da dívida, em vez de facilitar, dificultou as negociações para a adesão do Rio Grande do Sul ao plano de recuperação fiscal. O STF deu 15 dias ao governo gaúcho para se manifestar a contar de 25 de outubro. A Procuradoria-Geral do Estado informou que está analisando o caso e vai responder ao Supremo dentro do prazo estipulado. Depois do intervalo, livros impressos ainda são os que sustentam o mercado editorial brasileiro. E ainda, SAMU corre o risco de parar atividades por falta de recursos no Vale do Taquari. Nós já voltamos. Em um mundo cada vez mais digital e conectado, o bom e velho livro impresso ainda sustenta o mercado editorial brasileiro. Conforme a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, menos de metade das editoras nacionais trabalham com o conteúdo digital. Pelos números do Sindicato Nacional dos Editores de Livros, de janeiro a setembro desse ano, houve um crescimento de 6,25% no volume de vendas de livros no Brasil. Em valores nominais, o crescimento é de 6,65%. A Bienal do Livro do Rio de Janeiro teve peso importante nesse desempenho positivo. Nessa livraria no centro de Porto Alegre, os proprietários também percebem aumento nas vendas. O negócio existe de forma virtual desde 2014, mas teve um impulso no ano passado com a abertura da loja física. É um misto de livraria, café e bar. Para competir com as grandes lojas, os jovens proprietários apostam no atendimento personalizado. Essa relação de proximidade e até de amizade, muitas vezes, com o livreiro, é que acho que é um diferencial. A pessoa vem até aqui não só atrás do livro, mas há uma conversa, há uma indicação, a gente conhece o gosto das pessoas, o que ela já lê, o que ela procura. Mesmo com a abertura da loja física, os livreiros seguem com o perfil na loja virtual. As vendas pela internet correspondem a 40% do faturamento. A entrada dos e-books no negócio, por enquanto, não representa uma ameaça. Alguns números recentes mostram que o consumo do e-book, ele deu uma freada, assim. Até foi um pouco frustrante para as editoras, que elas acreditavam que ia crescer bastante. E deu uma segurada agora, muito também em função de que o preço não é tão acessível, né? Um estudo inédito da FIP, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, mostra que a venda de livros digitais, os e-books, representou apenas 1,09% do faturamento total das editoras brasileiras em 2016. Por enquanto, somente 37% do setor editorial produz e comercializa conteúdo digital. Essa editora de livros, em Porto Alegre, com mais de 40 anos no mercado, já publicou mais de 4 mil obras. Atualmente, eles têm 2.700 títulos ativos. Desse total, mil títulos também foram publicados em e-book. Um dos proprietários da editora é um entusiasta dos livros físicos, mas reconhece as vantagens do livro virtual, tanto para o leitor quanto para o editor. Uma amiga minha, por exemplo, que faz curso de verão na Europa e tal, mora nos Estados Unidos, aí ela vai fazer um curso de filosofia e aí tem a bibliografia, são 15, 20 livros. Aí, pô, antes ela levava dentro da mala, agora ela põe dentro do e-book e vai lá e fica lá a citação dos livros e tal. Então, isso aí é uma coisa interessante. O editor afirma que um e-book é, em média, 30% mais barato que o livro físico, mas considera que nem a economia supera a mística do livro impresso. O e-book não é democrático, em primeiro lugar, num país como o Brasil, com a diversidade que nós temos. Imagina, tu tem que ter uma expertise. De repente, tu tem uma biblioteca dentro de uma tralha lá, que um dia fica sem bateria, e tu não tem o carregador. E aí faltou luz, e deu um temporal lá na Flórida, e aí os caras ficam sem ler porque não tem energia elétrica e o cara não pode ler. E aqui no estúdio, nós voltamos a conversar sobre leitura e literatura com a coordenadora das áreas infantil e internacional da Feira do Livro de Porto Alegre, Sônia Zanqueta, e também com a escritora Leila Pereira. O papel ainda tem um grande apelo aí, né? Nem a dúvida. E eu acho que temos também, parar de ter medo do livro digital, né? E uma coisa que eu vejo, uma questão problemática é que a maioria dos professores, grande parte dos professores, a não ser da ultimíssima geração, ainda tem muita resistência às novas tecnologias, né? E eu acho que eles têm que se puxar, porque os meninos estão metidos nas novas tecnologias o dia inteiro, e o professor tem que estar em condições de fazer a mediação necessária para que essa avalanche de informação que eles recebem continuamente se transforme em algo de conhecimento, né? Então, eu acho que esse é um desafio, que a escola tem que se preparar para usar de fato. Este ano nós temos na Feira um espaço novo, que é o Espaço do Conhecimento Petrobras, que é um espaço todo voltado ao uso das novas tecnologias em várias áreas. Na educação, na literatura, na música, no cinema, na sensibilidade. Vamos ter um encontro lindo de influenciadores digitais, entre eles os booktubers, que são aqueles meninos que leem muito e que em seguida gravam um filmezinho e colocam no YouTube para falar de como estão encantados com aquele livro e recomendam aquele livro. Esse encontro tem dois convidados importantes, que são Apão Gonçalves e Vitor Martins, que começaram como booktubers e agora também são autores, vêm autografar os seus livros. Temos outro encontro que é sobre o game e a literatura, os games e a literatura. São dois dias de discussões com gamers que também se preocupam com roteiro, que também se preocupam com literatura. Então, eu acho que vai ser muito estimulante esse espaço. Vamos ter oficinas de robótica. O que vocês imaginam do uso das novas tecnologias em várias áreas do conhecimento? Para o meio digital também está influenciando muito a maneira como as pessoas escrevem, como elas entram em contato com a leitura. Como é que vocês percebem isso no dia a dia? Leila, você que é escritora, principalmente com o público infantil, que cada vez mais vem conectado. Eu percebo realmente a dificuldade das nossas crianças em sala de aula. Em sala de aula, como professora, eu tenho função em uma das escolas de professora de oficina de histórias. Dificuldade decorrente dessa característica. Por quê? Sim, porque eles estão cada vez menos ligados na língua portuguesa. Escrevem muito mal, é bem sério isso. Por outro lado... Embora eles leiam, a gente supõe que eles leiam bastante. Pois é, isso é o que muitas pessoas argumentam, que pelo menos eles estariam lendo mais. Mas eu vejo também professores que usam muito bem esses equipamentos para motivar a qualificação da escrita. A Ana Mello, professora especializada na área da informática, na educação e autora, ela faz umas oficinas fascinantes. Uma delas é a Torpedo Literário. Vamos parar de dizer que o celular incomoda em sala de aula. Vamos usar o celular como instrumento pedagógico. Então, ela ensina a fazer ai-kai, poesia, micro-contos. E agora vamos passar para todo mundo, né? Então, é muito interessante isso. Quando o professor decide realmente usar aqueles equipamentos para promover a leitura e a escrita. Eu acho que sim, pode ser possível. Agora, nós gaúchos como um todo, como estamos no quesito leitura em relação aos outros estados? Olha, pelas últimas pesquisas, não estamos tão bem como alguns anos a mais atrás, né? Chegamos a liderar o ranking, né? E o grande problema no Rio Grande do Sul também é o analfabetismo funcional, né? É aquela questão das pessoas que foram alfabetizadas, mas que não têm um domínio suficiente para interpretar textos mais complexos, né? Então, que têm uma capacidade de leitura muito baixa, né? Então, essa é uma questão que se tem que trabalhar. O problema é quando o aluno não sai da escola como leitor para a vida toda. E é muito comum que o professor forme leitores até a prova, né? O professor tem que ser um leitor apaixonado se ele quiser formar leitores para sempre. Se ele não é, ele vai ter essa deficiência. Ele vai formar leitores até a próxima prova, né? Música também ajudando a formar leitores. A gente conversava, Leila. É, eu sempre gostei muito, né, da música, embora eu não toque nenhum instrumento, mas eu gosto de cantar, cantava no orfeão artístico na escola. Então, sempre usei nas minhas contações de histórias a música, né? Eu acho que a música é fantástica. No inglês também, como sou professora de inglês em educação infantil, é fascinante, né? A criança aprende rapidamente através da música. E a música, na hora do conto, ela é incrível também, porque estimula, né, o gosto por toda a história, né? E a questão mágica mesmo da música. Eu tenho uma parceria com uma musicista, Carine da Cunha, e nós formamos a dupla Vitrola de Histórias. E aí, quando a contação é com a Vitrola de Histórias, ela toca, ela compõe músicas para aquele livro que eu vou contar, aquela história. E isso tudo envolve mais ainda as crianças, né? É muito bom. Voltando a falar sobre Feira do Livro, o que a Feira do Livro representa para você, Leila? Como escritora, você falou que já faz parte aí da sua trajetória. Com certeza. A escritora e a contadora de histórias nasceu dentro da Feira de Porto Alegre. Foi na Feira de Porto Alegre, começando um trabalho lá na Bienal do Livro, que tem na Zona Norte, né? Eu levei o trabalho da época da minha escola de inglês, através da Sony, né? Apresentamos uma peça de teatro de Halloween e ali começou todo o meu fascínio com a feira e fazendo todas as oficinas. Tinha épocas, assim, que eu não estava em muitas escolas, então eu tinha mais disponibilidade de horário. Eu não saía das oficinas, eu circulava por todas as oficinas. E aí lá eu conheci Celso Cisto, me encantei pela contação de histórias, conheci Carlos Urbim, ele elogiou um texto meu e foi o que me estimulou como escritora. E assim, tudo, toda a minha vida literária e de escritora é relacionada com a Feira de Porto Alegre. E o Rio Grande do Sul tem muitos eventos voltados para a literatura, tem também a Jornada Literária de Passo Fundo. E mais de 140 feiras municipais do livro. Sem contar as que são realizadas em escolas, bibliotecas, até na Santa Casa realizam Feira do Livro. Então, isso é muito interessante, porque em muitos municípios não há uma boa biblioteca, não há uma boa livraria. E a feira é o momento, né, em que as pessoas podem se aproximar do autor, adquirir livros, né? É um evento muito importante, na maioria dos municípios é um evento importantíssimo. Vamos reforçar aqui então o convite, Feira do Livro de Porto Alegre, começando o dia 1º de novembro? No dia 1º, o dia inteiro, desde as 9 da manhã, temos atividades na área infantil juvenil, a solenidade de abertura 19 horas e a feira vai até o dia 19. Muito obrigada pela participação de vocês, Sônia, Leila e uma ótima feira a nós. Muito obrigada. Que assim seja. E o SAMU do Vale do Taquari, que atende Lajeado e mais de 28 municípios, corre o risco de fechar no ano que vem. A informação é do consórcio que administra o serviço na região. O problema é o atraso no repasse do governo do Estado e, consequentemente, nos salários dos médicos, enfermeiros e motoristas. Os detalhes na reportagem da TV Univates. A discussão sobre a possível parada do serviço do SAMU no Vale do Taquari voltou a ser debatida depois de 70 colaboradores do programa terem os salários de setembro atrasados. Hoje o governo do Estado deve em torno de 900 mil reais aos municípios das sedes SAMU aqui do Vale, que são os municípios de Teotônia, Estrela, Lajeado, Encantado e Arvorezinha. Então esses 900 mil reais é o que está faltando para a gente possa liquidar a prestadora aqui, a nossa empresa que está contratada para fornecer os recursos humanos. No Vale são cinco bases do SAMU. Além da dificuldade financeira, a situação desanima os trabalhadores. A gente sabe que é justo que a cada final de 30 dias após a atividade prestada é de direito do profissional, do trabalhador, receber seus salários. A gente tem acompanhado isso e a gente agradece aqui extremamente aos profissionais do SAMU, são a classe privilegiada porque trabalham em salvação de vidas, mas ao mesmo tempo eles também são profissionais, são pais de família, têm seus compromissos, têm suas contas a pagar a cada final de mês. Segundo o secretário executivo do consórcio intermunicipal de saúde do Vale do Taquari, nos próximos dias deve acontecer um encontro entre os municípios. Os secretários das cidades, sedes do SAMU do Vale, vão ter uma reunião aqui no Concisa para que a gente possa dar prosseguimento na discussão e ali detalhar e definir a continuidade da atividade para 2018. Essa é uma decisão que tem que ser tomada pelos gestores desses cinco municípios das bases, para que a gente possa ter garantia e segurança para que possa, nos próximos meses, continuar o pagamento em dia ou cessar a atividade porque a gente não tem como continuar em atraso com frequência, porque os profissionais podem a qualquer momento paralisar as suas atividades. A Secretaria Estadual da Saúde informou que pagou os municípios e hospitais que têm ação judicial no último dia 20, mas não soube responder se houve repasse da dívida com o SAMU da região do Vale do Taquari. E os programas e ações de assistência social correm o risco de começar 2018 com menos de 3% do recurso previsto pelos municípios brasileiros. A medida será votada no mês que vem pelos deputados em Brasília. O corte drástico no orçamento foi proposto pelo governo federal e é condenado pelas entidades sociais. A reportagem da TV Mar de Rio Grande, no sul do estado, nos conta como vai ficar a realidade de algumas instituições caso esse projeto de lei orçamentária seja aprovado. A escola de cegos José Álvares de Azevedo e o asilo de idosos serão, em caso de aprovação da lei, diretamente afetadas. A escola José Álvares de Azevedo é referência no município e no estado no cuidado e reabilitação de deficientes visuais. Hoje a gente vê inclusive muitos deficientes visuais cegos ou baixa visão andando na cidade, que há bem pouco tempo não se via. Mas por quê? Porque existe um trabalho de reabilitação das pessoas. Cerca de 40 pessoas são atendidas diariamente, participando de atividades inclusivas. Caso a lei de diretrizes orçamentárias seja aprovada na Câmara de Deputados, A escola José Álvares de Azevedo perderia 47,5% de sua receita, extinguindo diversos serviços que hoje são prestados à comunidade. Reduzir em 98% o orçamento para assistência social vai ser uma exclusão social nacional. A Secretaria de Assistência Social de Rio Grande recebeu, no ano de 2017, 3 milhões e 100 mil reais vindos do governo federal. Esse valor é responsável por manter, durante os 12 meses do ano, cerca de 25 instituições da cidade. Os convênios firmados entre o município e as instituições determinam o valor anual, que é dividido em 12 parcelas. No entanto, essas parcelas, na maioria dos casos, são insuficientes para manter os funcionários, alunos, frequentadores e até mesmo a estrutura do local. O governo federal mantinha, até o ano de 2017, uma verba destinada à assistência social do país, de cerca de 2 bilhões de reais. Agora, a proposta que tramita no Congresso estipula uma redução de 98,2%, o que reduziria a verba de 2 bilhões para cerca de 62 milhões ao ano. Neste momento de crise que a gente está vivendo, onde aumentou o desemprego, aumentou a fome, aumentou a vulnerabilidade social da população, em vez da gente ter mais investimentos na área da assistência social, a gente vai ter uma diminuição de recursos. Isso representa o fim do Sistema Único de Assistência Social. O asilo de idosos da cidade do Rio Grande é outra instituição atendida pelo convênio com a Prefeitura Municipal. Além de impactar o financeiro, que é o que a gente consegue pagar o custo da nossa água e da nossa luz, que é muito alto, ele vai impactar também o que vai ser dos voos, como é que vão manter esses voos. Porque se esses voos são idosos que são mantidos pela Secretaria por esse dinheiro que vem do governo, se não chegar, como é que a gente vai fazer? O raio de luz é um importante referencial no cuidado e atenção de jovens com deficiências físicas e mentais. Hoje, a instituição possui três deficientes físicos cadeirantes e cinco deficientes mentais. Toda verba vinda do governo federal é responsável por quitar a folha de pagamento dos 28 funcionários, alimentação e manutenção da estrutura física. Isso vai criar um caos, porque o que vai ser dessas crianças que hoje estão conosco? Uma comissão foi enviada à Brasília através da Câmara de Vereadores, a fim de expor as dificuldades e as preocupações dos suas. Nós temos convênios com várias entidades do município, abrigos, entidades sócio-assistenciais que todo mundo conhece, que todo mundo respeita e que dependem desses recursos. Cortar em 97% de uma rubrica não é diminuir, é extinguir, porque com 3% que sobrar, tu não faz nada, tu tá extinguindo. O Ministério do Desenvolvimento Social informou que já trabalha com a possibilidade de readequação nos recursos disponíveis para a pasta em 2018 e que vai atuar para que nenhuma ação ou programa seja prejudicado ou interrompido. 29 de outubro é o dia mundial do acidente vascular cerebral e para marcar a data tem evento no Parque da Redenção em Porto Alegre. A partir das 9 da manhã acontece uma prova, é o correndo contra o AVC. Já das 10 às 4 da tarde dá para verificar a pressão e avaliar outros fatores de risco para o AVC. Veja outras notícias em mais um resumo do dia. Uma ação da Polícia Civil apreendeu 15 fuzis de guerra de fabricação americana e soviética, 20 pistolas e grande quantidade de munições em Santa Cruz do Sul. O arsenal estava no apartamento de um estudante de engenharia, que foi preso em flagrante. Conforme a investigação, o homem recebia cerca de 10 mil reais por mês para guardar as armas. A Justiça Federal realizou uma audiência pública para discutir a acessibilidade que oferece aos cidadãos. O encontro teve a participação de entidades representativas de pessoas com deficiência, pesquisadores e servidores cegos, surdos e cadeirantes. Integrantes do Judiciário ouviram sugestões e críticas sobre acessibilidade nas instalações e até mesmo no ambiente virtual, no caso do acesso ao sistema eletrônico de processos para deficientes visuais. Servidores do Judiciário Federal fizeram hoje uma paralisação na capital. A mobilização ocorreu em frente ao Tribunal de Justiça do Estado. Conforme o Sindijus RS, o protesto foi contra o desmonte do serviço público e arbitrariedades como a definição do índice de reajuste salarial de 5,58%, sem diálogo com a categoria. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para o final de semana e o espetáculo que mistura esporte, literatura, música e dança no norte do Estado. A gente já volta. O Panorama está de volta para mostrar para você como fica o tempo nesse fim de semana aqui no Estado. Vamos ver no mapa? Amanhã o tempo começa a melhorar. Lá no Rio Grande do Sul, o sol predomina na maior parte das regiões. Há possibilidade, porém, de pancadas de chuva em toda a faixa leste, intercaladas com aberturas de sol. Nebulosidade nessa região vai ser maior. No litoral também tem previsão de ressaca. E as temperaturas? Essas ficam amenas. Em Uruguaiana, por exemplo, mínima de 15 e máxima de 23 graus. Em Caxias do Sul, na Serra, a temperatura deve subir, deve ficar até os 22, na verdade, um pouquinho mais baixa do que em Uruguaiana. E em Porto Alegre, os termômetros oscilam entre 17 e 24 graus. No domingo, o tempo firme em todas as regiões e esquenta um pouquinho mais. Vamos mudar de assunto e falar agora sobre a migração do sinal analógico para o digital. Esse foi o principal tema no Congresso da Associação Gaúcha das Empresas de Rádio e Televisão, realizado em Canela. O processo deve ser concluído em três meses na região metropolitana da capital. Empresários e executivos do setor de comunicação também debateram a reforma trabalhista. Em dentro de 90 dias, o sinal analógico de televisão vai ser desligado na região metropolitana de Porto Alegre. É que vai entrar em operação o sistema digital de transmissão de vídeo e áudio para as emissoras de canal aberto. Com isso, os telespectadores terão que fazer alguns ajustes em seus televisores. Os de tela plana, que já tem o conversor de sinal embutido, vão captar o sinal digital automaticamente. Mas os aparelhos mais antigos, como os de tubo, por exemplo, vão precisar de uma antena e um conversor para continuarem funcionando no sistema aberto. Para a população de baixa renda, cadastrada em algum programa social de governo, o kit de conversão do sinal está sendo distribuído gratuitamente. O anúncio foi feito pelo superintendente da Anatel, Vitor Menezes, durante a 24ª edição do Congresso Gaúcho de Rádio e Televisão, que aconteceu esta semana em Canela, na Serra Gaúcha. Num primeiro momento vai ser a cidade de Porto Alegre e mais 88 municípios que estão próximos a ela. Desde que seja atendida a condição de que 93% dos domicílios estejam aptos ao recebimento da TV digital. Ou seja, que eles tenham já na sua casa ou um televisor, já mais moderno, que receba sinal digital, ou ele tenha um conversor que seja colocado na TV analógica. Mais de 300 radiodifusores do sul do país discutiram questões relacionadas a novas tecnologias, legislação, concessões e mudança do sinal analógico para o digital. Nós já estamos avançando então. No segundo lote da migração, aquelas emissoras de rádio que não solicitaram migração e que estão arrependidas hoje e querem migrar, também vão ter oportunidade, mas em janeiro. E ainda deverá iniciar aí a banda descendida. O encontro encerrou com uma palestra do ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira Walter, sobre a reforma trabalhista. O ministro informou que os ajustes que devem ser feitos à nova legislação vão ser anunciados ainda este ano pelo governo. Ainda não está definido se é medida provisória. Poderá ser, inclusive, um projeto de lei hoje em dia. E ainda este mês? Está muito apertado. Até o final do ano se define. Vale lembrar que desde janeiro deste ano, a TVE já transmite exclusivamente em sinal digital para a região metropolitana de Porto Alegre. E o prazo final de desligamento do sistema analógico termina no dia 31 de janeiro do ano que vem para a capital e outros 88 municípios. No fim de semana, tem caravana da TV digital aqui em Porto Alegre. É amanhã na Praça Oliveira Rolim, no bairro Sarandi, e domingo no Centro Cultural e Esportivo da Vila Bom Jesus. A ação vai levar informações e tirar dúvidas da população sobre a migração do sinal analógico para o digital. Também vai fazer agendamento das famílias inscritas nos programas sociais do governo federal para retirar os kits gratuitos compostos por antena e conversor com controle remoto. Hora de falar de instituição que está de aniversário. A Parceiros Voluntários chega aos 20 anos de atividade e comemorou a data nesta sexta-feira com apresentações culturais e homenagens. Após perder o marido, Maria viveu dias de muita tristeza. Alguns meses depois, convencida por familiares, ela começou a tocar violino em asilos, hospitais e nunca mais parou. Um mês, dois meses depois que eu entrei lá, eu já me sentia a mulher mais feliz do mundo. Mudou a minha vida completamente. Aí eu disse, falei um pouquinho, mas o que mudou? O filme era o mesmo, a situação era a mesma. O que acontecia? Acontecia que eu mudei porque eu comecei a olhar para os meus semelhantes. Maria começou a trabalhar como voluntária em 1997, mesmo ano em que foi criada a Parceiros Voluntários. A entidade começou com 100 voluntários e desde então 400 mil pessoas já realizaram trabalhos por meio da entidade. Hoje a gente chega, depois de 20 anos, com mais de 400 mil voluntários, com mais de 2.600 organizações sociais beneficiadas por essa força do voluntariado, que impactaram na vida de mais de 7 milhões de pessoas. E o voluntariado, para parceiros voluntários, ele é um meio de eu desenvolver nessas pessoas a tua responsabilidade social e individual. Quando, o que é isso? É eu disponibilizar meu tempo, eu disponibilizar meu conhecimento e minha emoção em benefício do outro. Nas comemorações, houve apresentações de música, dança, teatro e homenagens aos voluntários que há mais tempo se dedicam à entidade, como Maria. Domingo tem mais uma edição do espetáculo Broadway sobre rodas. A referência são os clássicos do famoso teatro americano, mas com os movimentos precisos de patinadores. A apresentação vai ser em Marau, na região norte. Mas o panorama traz agora para você um pouquinho da magia desse show, sob o olhar da reportagem da UPF TV, nossa parceira na região. O nervosismo e a responsabilidade é como se eles fossem mesmo estrear na Broadway. Conhecida por seus 40 teatros profissionais, a Broadway está localizada no centro de Manhattan, em Nova York, e é uma grande atração turística da cidade, onde a maioria dos espetáculos são musicais. E Passo Fundo teve o privilégio de receber releituras de alguns espetáculos em um show de patinação inédito. O Broadway sobre rodas trouxe em nove atos trechos de musicais como Os Miseráveis, Chicago, Aladdin. O espetáculo realmente está muito lindo, muito grandioso. Os figurinos estão fantásticos e eu tenho certeza que o espetáculo vai agradar tanto o público infantil quanto o público adulto também. A proposta foi divulgar o esporte e aproximar a comunidade local da patinação artística por meio de uma viagem pelos mais famosos musicais. Por falar nisso, seis dos nove espetáculos apresentados estão na lista dos que por mais tempo ficaram em cartaz na Broadway. Uma produção de quatro meses com 160 patinadores de 3 a 16 anos, de carazinho, maral e passo fundo. Eu acho que é preciso equilíbrio e ter confiança. Eu acho que tem que ter habilidade também, tem que ter muito esforço. A gente treinou bastante nos fins de semana, nos dias de semana, todo mundo se esforçou bastante para que o espetáculo estivesse lindo. No Rio Grande do Sul, há 50 anos, a patinação artística desenvolve o equilíbrio corporal, coordenação motora, melhora a agilidade e a concentração. A patinação é um esporte, além de ser um esporte bem completo, ele é um dos esportes mais encantadores. Porque além das meninas, dos patinadores, eles terem que ter técnica, saber patinar, envolve também a música, a dança. Então a patinação é um esporte mais delicado, mais leve. Então por isso que ele acaba se tornando um esporte encantador. O município de Carazinho é a próxima parada desse lindo espetáculo Broadway sobre rodas. A apresentação está marcada para 15 de novembro. E antes de encerrar, um convite. A TVE transmite ao vivo neste sábado, em parceria com a Rede Viva, a cerimônia de beatificação do padre João Esquiavo. A celebração começa às 10 da manhã no Parque de Eventos da Festa da Uva, lá em Caxias do Sul. E vai ser presidida pelo cardeal italiano Ângelo Amato, prefeito da Congregação das Causas dos Santos do Vaticano. Na sequência você fica com o debate TVE, que hoje discute os fatos políticos que marcaram essa semana turbulenta no país. O Panorama volta na segunda-feira, 7h15 da noite. Até lá, ótimo fim de semana para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho